Oi oi gente, eu estou aqui com a Eletrolux 15kg, é a LBO15, para quem não conhecia ela tem um painel touch acho que se eu botar no edredom ela vai pedir água, que ela tinha escapado da mangueira do pressostato a válvula dela está um pouco ruim Enfim, eu vou deixar ela batendo, eu vou pular ela aqui para a agitação infelizmente esse modelo não é aquele que faz o 360 ela está com o gabinete da LTM 15 porque o dela veio desse jeito na minha mão, todo caindo aos pedaços LBO15 enfim aí ela está com o gabinete da LTM infelizmente esse modelo aqui não é aquele que faz a agitação 360 mas já filha vou passar ela aqui para eu tirar manchas só para vocês verem, a agitação é a mesma da LTM 15 eu vou voltar ela ali para o pesado só vou deixar para mostrar a agitação para vocês eu queria ver se eu achava minha chave 10 porque eu quero ver se eu consigo tirar o agitador dessa LF10 ela era 110, eu transformei ela em 220 aí, né, mas eu não estou achando minha chave 10 eu vou botar aquele agitador que gira só para um lado já vou passar ela aqui para a agitação não passar fácil não, porque aqui está muito calor está muito frio só pra você Vamos lá. Eu vou pausar aqui e vou reaproveitar a água.